Essa questão traz um trecho da peça teatral O Bem Amado, de Dias Gomes. O enunciado questiona que outra função do gênero peça teatral está presente nesse trecho. A alternativa A, que é a correta, diz que uma das funções do gênero peça teatral é criticar satiricamente pessoas públicas, o que está evidenciado no trecho apresentado na questão.